Olá, Luizinho! Estou aqui com o Girinho do Black. Esse aqui é o Circo Trolley. Tem muita brincadeira, tem muita diversão. Aqui tem mágico, aqui tem muitos palhaços. Vamos falar com as pessoas que estão ansiosas para entrar no Circo. Muito ansiosos para entrar no Circo Trolley? Ah, com certeza. Inclusive, eu trouxe até uma família do interior de Santa Helena para vir aqui conhecer desde a semana passada, que eu estava ansioso para conhecer. E hoje deu certo. Esse aqui é um lugar muito legal mesmo. É um lugar que você tem interatividade, várias brincadeiras, vários números espetaculares mesmo. É muito legal, show de bola mesmo. Oi, bebezinha! O que você está achando no Circo? Mais dois. O que você está achando no Circo? Pou fora é bonito, né? Espero que lá dentro seja uma maravilha. Agora vamos ao espetáculo. O que o povo vai poder conferir hoje? Hoje eles vão ver trapezista. Malabarista, acróbatas, palhaço. Contorcionista, o globo da morte. Várias atrações do mundo ciricense. Hoje é um espetáculo voltado para as crianças. É um espetáculo bem divertido, alegre, do começo ao fim. Vai dar vários prêmios também. Hoje o circo já está ficando lotado. Vai ficar bacana o espetáculo. Vai ficar bonito demais. No Circo também tem muitas coisas gostosas. Tem pipoca, tem batata frita, tem cachorro quente. Eu vou querer um pouquinho dessa pipoca. Obrigada. Hum, está gostosa. Qual foi a parte que você mais gostou? Homem-Aranha. Do palhaço. Agora vou conversar com a Emily, que é a artista do circo. Como é que você se prepara para fazer esse número tão lindo? Bom, eu começo a me arrumar cedo, seis e meia. Eu tomo banho, aí me maquio. Aí me arrumo para depois trabalhar. E como vai ser no dia das crianças no circo? A mesma coisa que acontece no dia das crianças para todo mundo. Os pais dão presente e a gente ganha. Tudo a mesma coisa. Eu quero trazer hoje para vocês aqui, uma tração especial do Tato no dia das crianças. Vem o Tony Blackinho, que vai animar um pouquinho a galera aí. Que ele vai dar bola. Eu quero saber quem está feliz aí. Vem para cá, Tony Blackinho. Vem para cá, garotinho. Vem aqui. Pega o microfone aqui. Agita essa galera. Eu quero botar a bola aí, eu quero ver quem está mais feliz aí. Quem está feliz aí, galera? Dá um grito aí, que eu faço para cá. Por representar o público, eu espero que você tenha gostado do meu número e do Circo Troller. Esse foi o girinho do Black. É com você, Luizinho. E aí Tchau, tchau.